Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, naquele tempo Jesus disse, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Nesse Evangelho nós encontramos Jesus dando instruções aos seus discípulos, e nós vemos que a mensagem de Jesus, o que Jesus pede dos seus discípulos, não é que assustem as pessoas, mas que em primeiro lugar promovam a vida, promovam a vida, que essas pessoas curem, libertem e sobretudo anunciem o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Essa é a nossa missão, anunciar a alegria do Evangelho.